Olá, pessoal! Boa noite! Começando aqui a nossa live. Para a gente completar esse trabalho aqui, eu vou esperar vocês chegarem. Estou só ajeitando aqui o computador. Não sei se a imagem está boa. Eu marquei a sete e meia, trazi um pouquinho. Sempre na correria. Mas quem for chegando é só me dar um oizinho, que eu vou ficar aqui aguardando. Oi, Laísinha! Tudo bom, princesa? Tudo joinha? Estou aqui ajeitando a minha câmera para ficar boa a imagem. Acho que assim ficou bom. Tudo bom, meu amor? Tudo joinha? Estou aqui aguardando vocês para a gente fazer esse coloridinho. E Marise, que chegou... Oi, Marise! Tudo bom, minha linda? Quinta-feira, passou rápido a semana, né? Oi, minha linda! Tudo bom? A imagem está legal? Como é que está? Está joinha? Eu vou aproximar um pouquinho mais aqui. Ah, muita correria, Marise! Sempre na correria. Eu pareço aquele coelhinho da Alice, sabe? Do País das Maravilhas, com aquele relógio. Sempre correndo. Mas a gente se ajeita, né? Tem que ser assim. A vida não para. Oi, Beatriz! Tudo bom? Tudo joinha? Oi, Márcio! Boa noite! Ei, artista talentoso, meu filho! É uma honra ter você aqui com a gente. Tudo joinha, meus amores? Eu vim um pouquinho antes, marquei oito horas, para a gente não ficar muito tarde, né? Porque hoje já é quinta-feira, mas a maioria amanhã trabalha e já viu, né? Tem que agilizar. Estou só dando um tempinho aqui para o pessoal chegar, para a gente não ficar se estendendo. Na live passada, a gente está com esse desenho. Antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisinha. Esse desenho foi disponibilizado pelos grupos de colorir, alguns grupos no ano passado. Tanto que eu estou com o meu aqui, olha, a data de maio do ano passado, para um desafio. Infelizmente, eu revirei a internet, porque a gente não pode disponibilizar um trabalho sem saber a autoria. Mas tem trabalhos que a gente, infelizmente, não sabe, desconhece. Então, para que não pensem que esse trabalho aqui é meu, porque eu também desenho, e muitas pessoas, às vezes, confundem as ilustrações e tudo mais. Eu não sei de quem é esse trabalho, gente. Se vocês souberem a autoria, por gentileza, me avisem, porque eu quero dar os créditos, ok? Antes de mais nada, deixa eu falar isso, porque eu ando morrendo de medo disso. Que, às vezes, a gente disponibiliza aqui no grupo por uma questão de ser desenhos que estão lá próprios para serem coloridos, né? E, às vezes, alguns artistas que a gente não sabe de quem que é o trabalho. Então, já viu, isso dá problema. Mas vamos continuar. Eu estou usando esse desenho aqui, é um desenho solto, impresso, num papel normal de sulfite. Quem quiser pode estar imprimindo aí, num papel especial, né? Mais grossinho. Mas, como era para live, eu peguei e fiz nesse aqui mesmo. Na live anterior, nós fizemos esse rosto aqui, metade iluminado e a outra metade escura, de propósito, porque eu pretendo dar este efeito aqui, ok? Então, vai ser como se tivesse um facho de luz mesmo, em cima da mãezinha aqui. E, para o lado de cá, vai estar mais escuro. Agora, na live passada, eu usei dois lápis de cor. Um bem caro, que é o Prismacolor, e outro mais acessível, preço, que é o Faber-Castell, que, aliás, eu acho excelente também para fazer pele, tá? Eu demonstrei isso aqui para vocês. E, hoje, vocês sabem que eu sempre vario marcas de lápis para que vocês possam ter várias alternativas. Eu estou devendo a tabelinha de cores, mas, gente, esse imposto de renda está me deixando maluca. Eu não consigo fazer nada, é só cuidar disso. Então, eu prometo que até sábado eu vou deixar, nem que eu varo aí as madrugadas, tá bom? Hoje, eu quero usar com vocês os lápis da Crayola, tá? Esse aqui, comunzinho mesmo, linha escolar, para a gente estar terminando a pele e poder também estar aí dando mais uma alternativa para vocês, tá legal? Então, bora lá. As cores que eu pretendo usar, continuam sendo essas aqui do meu trabalho, que vão das tonalidades do marrom, do amarelo e do ocre. E também um pouquinho desse... É, seria um framboesa, tá bom? Mais ou menos uma cor, assim, entre o roxo e o bordô, mais ou menos o intermediário disso. Eu vou dar todas as indicações aqui dos lápis, mas não se prendam a marcas. Apenas busquem um lápis macio para fazer pele, porque vocês precisam usar, assim, o cotonete ou o esfuminho e depois o blender. Então, a gente vai estar mostrando aqui, tá legal? Eu vou só ver se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu ver quem mais chegou. Simi! Gal! Tudo joinha? Então, bora lá. Vamos pintar, né? Vamos colorir, que é pra isso que a gente tá aqui. Então, tá bom. As cores que eu tô usando hoje vai ser pra gente fazer o cabelinho aqui do bebê, fazer a mão da mãe, né? A mãozinha do bebê e finalizar alguns detalhamentos aqui do rosto dela. Aí, assim que a gente fizer isso, eu também vou trazer esse facho de luz aqui pra cima do bebê, tá? Mas, pra isso, a gente precisa colorir o mantinho dele primeiro. Talvez não dê tempo tudo pra hoje. E aí, a gente tem a necessidade de fazer uma terceira live. Mas, vamos lá. Cores que eu tô usando hoje. Primeiramente, o areia. O areia é fundamental pra gente fazer uma base, né? E pode estar sendo ou o amêndoa, que o amêndoa é uma cor muito boa pra isso. Ou o arena, que seria o areia, tá? Todos da Crayola. Linha amarelinha, linha escolar, tá bom? Ele é um lápis intermediário, nem muito, de muita precisão e nem tão, assim, duro e seco. Ele é bem gostoso de se trabalhar e mescla bem. Também vou estar usando aqui o Havana, tá? O chocolate escuro, porque nós não vamos usar preto. E também o castor. São essas corzinhas aqui. Eventualmente, a gente mescla também um pouquinho desse café claro. Só que tem uma coisa, nem todas as caixinhas tem esse daqui que eu andei olhando. Então, as cores que eu sei que vai ter naquele de 50 cores, elas estão aqui, tá ok? Vamos lá. Primeiramente, vamos usar aqui o amêndoa. O amêndoa não, o arena, tá? Deixa eu pôr eles aqui do cantinho. Oi, Alete! Oi, Andréia! Que bom vocês aqui! Que bom! Deixa eu só dar uma apontadinha aqui na pontinha dele. Pra poder deslizar um pouquinho melhor. E aí, a gente vai começar aqui fazendo uma base pra mão dela, tá bom? Então, espalhando aqui, olha, o lápis, completando assim, sem sombreamento nenhum, sem nenhum tipo de modo de colorir específico. Ou apenas eu tô fazendo uma pegada aqui mediana no lápis, pra que minha mão não fique pesada. E vou espalhar. E vou espalhar. Por que que é bom fazer essa base aqui? Bom, vocês sabem que a gente trabalha aqui em camadas. Vocês, quem tá chegando agora, pode se assustar aqui com o rosto dela. Mas isso aqui tem um motivo, tá? Depois a gente volta a falar. Vamos agora só na mão mesmo. Todas as vezes que a gente trabalha camadas, principalmente em pele humana, que precisa ter uma certa... Uma certa gradação boa nas cores, né? A gente precisa do uso de um auxiliar. Que pode ser desde o cotonete... O meu tá até precisando trocar. Ou até um desses disquinhos aqui. Que ele possui esse granuladinho. Ele geralmente em loja de maquiagem, você encontra. E se não tiver, pode ser o algodão normal mesmo. Esse eu gosto porque ele fricciona um pouquinho melhor. E a gente faz aí, olha, um polimento a cada passada de lápis, tá? Ó, tá? Pode ser feito também com algodão normal. Eu, às vezes, capricho um pouquinho nesses detalhes. Porque parece que não. Mas dá um efeito bom. E a maioria de vocês, meninas, exceto o Márcio, já usou isso aqui pra retirar a maquiagem. Oi, meus amores. Quem tiver chegando agora, a gente já conversa. Então, eu faço uma base, né? Bacana aqui. Bem uniforme mesmo. Porque boa parte dessa camada aqui, inicial, ela vai ser retirada, né? Seja com algodão, seja com cotonete. Ela vai ser retirada. Isso daqui é apenas pra fazer aí um preenchimento no papel. Pra que fique, assim, uma pintura bem a nível fotográfico mesmo. Sem nenhum espacinho em branco. E isso é muito bacana quando se trata aí de pele humana. Mesmo que pra isso a gente precise deixar algumas manchinhas, é bom fazer esse tipo de trabalho antes. Muitas pessoas adoram, como eu disse na live passado, usar esta cor aqui. Não façam isso, tá? Não façam isso. Não façam isso. Vamos trabalhar camadas pra vocês verem como isso não é difícil. Eu sei que existem mestras no assunto aqui no Face, inúmeras. Eu sou, assim, uma formiguinha, gente. Não sei tanto perto dessas grandes mestras como Cris Lopes, Sacha Braga, quem mais? A Graça, a Graça Lima, a Gina, a Carol, enfim. Tem tantas, mas, assim, é o meu modo de colorir pele que eu aprendi e que dá bastante certo. Pelo menos todas as vezes que eu fiz alguns trabalhos, sempre o pessoal gostou bastante. E eu sei que se vocês acompanharem, pegarem alguma dica, vai dar certo, tá bom? Então, bora lá. Olha, eu preenchi tudinho, não deixei nenhum espacinho em branco. Eu vou aproximar pra vocês verem. Oi, Paulinha! Oi, Ju! Minha comadre do amor. Ela, a Juliana, é a minha comadre porque ela é a madrinha das minhas bebês. Depois a gente fala sobre isso. E também pinta, né? Muito bem, viu, gente? Tem que ver os trabalhos da Ju. Sem ser os de artesanato também, porque ela arrasa. Ó, deixa eu mostrar bem de pertinho, tá? Ó, tá bem preenchidinho. E agora a gente passa ou o disquinho ou o cotonete. Como vocês quiserem e tiverem aí. Ou o chumacinho de algodão também dá super certo, ó. Deixa ele deitadinho, vai passando assim, ó. Tá? E boa parte já sai aqui, olha. Tá vendo? Oi, Aninha! Meus olhos nada, Ju. Você arrasa assim. Vem, não. Vocês são muito tímidos. Todos vocês. Vocês viram o trabalho do Márcio? Gente, lindo demais. E a Ana Werner também arrasa, viu? Vem, não. Laizinha, que tá aí. A Arlete. Ah, meu Deus. Como eu falei aqui, eu tenho me surpreendido com vocês, viu? Muito, muito bom. E a troca de informações entre todos nós tá sendo tão gratificante aqui no grupo. que só me deixa feliz. Ó, fica bem espalhadinho, tá bom? Oi, Aninha! Boa noite! Tava falando de você. Que você é uma grande artista. Bom, meus amores, olha. Agora, nós vamos fazer umas marcações. Como nós fizemos lá no rosto, na live passada. Nós vamos marcar esses ossinhos aqui, ó. Da mão, tá? Que ela tá assim. Então, a gente vai marcar estes ossinhos. Essas partes aqui, olha. Que tem... Que a pele já não é tão lisinha. Nós vamos marcar também, tá? Aqui nessa região, ó. E as extremidades. Próximas das unhas. Próximo aqui do pulso dela. Vou pintar também um pouquinho aqui do... Do braço. Deixa eu virar o papel. Assim, ó. Que aí a gente já agiliza, né? Essas partes que eu falei, nós vamos fazer pequenas marcações de sombreado, tá? Já agora. Passar o cotonete ou o algodão. E já deixar prontinho. Essa preparação de pele aí, já deixamos prontinho. Pra fazer aí as outras camadas, tá bom? Ah, Laurinha, posso usar o blender em vez do algodão ou do esfuminho ou do cotonete? Amores, mais uma vez. Eu vivo repetindo isso, mas eu sei que vocês já sabem, tá? Não sou chata, não. Mas, muitos que chegam agora podem me perguntar isso. Então, eu já vou adiantar. Não pode. Por quê? Porque o blender, ele vai blindar, ok? Ele vai blindar, você não vai conseguir trabalhar as camadinhas. E depois vocês vão me xingar. Ou vão ter mais problemas depois pra fazer aí uma sobreposição, tá bom? Exceto alguns blenders, como eu já tinha dito pra vocês, isso existe mesmo. Que contém menos cera. Alguns blenders dá até pra passar, tá? Mas ele não vai fazer aí esse efeito de sobreposição legal, mesmo assim. Então, cotonete todo mundo tem. Olha, eu colori assim e agora estou indo assim. Pra fechar bem a trama do papel, tá? Então, é assim que a gente... Que eu faço a pele, né? Estou só fazendo aqui o... Fechando aqui os bracinhos dela. A ponta. A ponta, esse lápis aqui, ele gasta menos. Quando nós fizemos aí, usando o Prismacolor, lembra que toda hora eu ficava apontando? Porque ele é macio, né? Pra fazer pele, ele é bem mais gostoso que esse aqui, por exemplo, tá? Mas é um lápis que você vai gastar bastante. E se você quiser tá aproveitando... Vocês viram que eu fiz a comparação aqui. Usando as tonalidades corretas, vocês conseguem aí fazer até o uso do Faber tranquilamente. Principalmente a nível de aprendizado, eu acho super válido. A menos que você queira realmente conhecer aí o seu material, né? Eu usei cotonete ali em cima, agora eu vou usar esse disquinho pra vocês verem. Eu só tô pulindo. Por isso que eu gosto do disquinho. Você apoia aqui, ó. E você vai pulindo. Tá? Pra gente poder trabalhar aí o resto. Tá bom? Aqui, tá? Oi, Tatá! Não tô usando o Faber, não. Gal, eu tô usando o Crayola. Eu faço isso pra que vocês tenham sempre bastante alternativas e não se detenham muito a marca, e sim as tonalidades e matizes. Se eu ficar me detendo muito a numeração, a gente vai ficar muito restrito e somente vão poder, assim, usar, fazer a técnica quem tiver aquele lápis. Dessa forma, não. A gente tem um leque de opções e fica bem mais interessante. Daí, eu deixando a tabelinha com todas essas tabelas, né? Na verdade, de todos esses lápis, vocês escolhem o que você tiver, né? Vamos agora fazer a marcação que eu falei, tá? Ó, mãozinha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Mãozinha. Aonde que tá os ossinhos? Acima, um pouquinho acima aqui de cada dedo. Então, você vem, olha, vou mostrar aqui nesse que fica mais fácil de entender. Ó, é bem sutil mesmo. Não é pra sair marcando aí todo o desenho, não. É uma coisinha de nada, tá vendo? Bem, bem sutil. Que é pra fazer aquela diferença, tá? Ana Maria! Só linda! Ó, vamos fazer aqui assim, ó. Deixa eu ver se tá bom. Tá. Faz a marcaçãozinha aqui, ó, dos ossinhos. Bem suave. Ó, bem suave, tá? E aqui no cantinho. Aqui a gente também tem, ó. Tá bom? Ó, pronto. E agora a gente vai fazer o quê? Vai tá fazendo as marcações das bordas e das extremidades. Desculpa o barulho, gente, que tem um vizinho aqui motoqueiro. Que toda noite, essa hora, ele chega. Perdão, viu? Por que que eu tô fazendo essa marcação aqui embaixo? Deixa ele passar, né? Pronto. É, porque a mão aqui, essa parte de baixo, ela produz aquilo que eu falo, que é a penumbra. A luz incidiu na mão, bateu no mantinho do bebê e volta fazendo essa penumbra. Então, eu vou deixar um gráfico depois pra vocês de luz e sombra, que mostra claramente isso. Então, essas regiões aqui, elas costumam ter um pouquinho de sombreado. Essa ilustração aqui, ela tem um traço maior e mais grosso, já não é de bobeira, tá? É proposital. Por que que aqui, por exemplo, ó, se reparar, esse traço aqui, ele é bem mais fino que esse daqui, por exemplo. Por que isso? Já tá indicando que há uma sombra, entendeu? É, é muito inteligente, eu achei muito legal fazer isso aqui com vocês, pra falar até um pouquinho sobre isso. Aqui também, tá? Porque tem o ossinho dos dedos, ó, tá? Tem dúvida? Olha pra sua própria mão e você vai identificar onde que tem dobras, tá bom? É, talvez no vídeo vocês não consigam olhar e sentir uma certa diferença, mas ao vivo, e quando vocês fizerem, com toda certeza vocês vão sentir. Ó, tô só fazendo aqui um reforço de sombreado, tá? É, a cor é castor. Aquele outro, o primeiro, foi o Arena. Todos da Crayola. Aqui, olha. Virei. Aqui também faz esse leve sombreado. Existem pessoas que não gostam de fazer sombreado antes e preferem tá fazendo aí depois, que já fez todas as sobreposições. Eu prefiro fazer antes. Eu já marco bem antes, direitinho, ó. Aqui também, a mão dela tá por cima. É um desenho que ele tem bastante falha, como, por exemplo, o nariz dela. Na hora da gente colorir, ficou um pouquinho complicado, porque é bem mais complicado com aquele traço. Não que esteja errado, mas é mais complicado. Mas, dá pra fazer, tá? Eu vou mostrar também o que eu fiz no nariz e ensinar vocês. Aqui, ó. A mão tá por cima, nota que o traço tornou-se mais largo. Isso já tá indicando que pintar livro de colorir, gente, ou qualquer desenho assim, é uma grande lição. Porque se você prestar atenção, em muitos desenhos, contém hachuras, contém pontilhismo, contém o sombreado, os traços largos e estreitos, grossos e finos, já pra mostrar pra quem for colorir o que que deve ser feito. Então, ele já tem a dica. Basta você seguir isso. Muita gente fala, ah, mas pintar livro de colorir, não é nem, você tá fazendo uma, apenas colorindo, né? Você não tá criando nada. Mas, na verdade, você tá aprendendo. Porque é um grande aprendizado. Vai por mim. Eu gosto bastante de fazer isso. Aqui também, ó, na parte de baixo aqui do braço. E depois, quando a gente fizer a manta, a gente também faz esse sombreado. Ah, mas eu não tô nem enxergando o que você tá fazendo. É porque a mão tá bem leve mesmo, amores. Bem leve, tá? Tô só criando a volumetria mesmo. Ó, agora eu tô subindo aqui. Eu vou aproximar pra vocês. Aqui, ó. Tô subindo já, fazendo o volume. Sem contar que nós temos aqui uma segunda missão, que é de um lado ficar escuro e do outro ficar mais claro. Então, a gente tem a missão de fazer o tradicional, né? Da luz e sombra normal, que a gente já faz nos desenhos e coloridos. E também a missão que eu dei aí, de um lado, ter a iluminação e do outro ser completamente mais escuro, né? Então, com toda certeza, é um trabalho que se você pegar aí pra fazer, você vai, assim, se esforçar bastante pra dominar aqui luz e sombra, tá? Ó, ó, sobe. Vai deixando mais arredondada essa transição, ok? Próximo aqui, olha, da borda da blusa dela. Você pode também já dar aquela caprichadinha que vai ter sombra, ok? E aqui. E aonde tá apoiado aqui o bebê, ó? Aqui também. Prontinho. Eu já vou ver se vocês têm mais dúvida. Antes de tá passando aqui o meu... O meu algodãozinho, tá? Aqui. Aqui nesse cantinho, ó, tá? Também. E aqui, ó, nessa região docinho que dobrou, tá bom? Ok? Ó, tá? Oi, Sandrinha! Oi, Lu! Tudo bom, Luciana? Tudo bom, Sandrinha? Tudo bom, meninas? Então, aqui tô caprichando mais um pouquinho. E aqui também, ó. Prontinho. E vamos esfumar isso, né? Vamos usar agora o cotonete nesses cantinhos aqui, ó. E vai passando aí, deixando bem... Ó, retirei bastante, hein? Aqui, ó. Espalha bem. O gostoso do cotonete é que você apoia o dedinho nele, ó, e vai trabalhando. O esfuminho já não dá pra fazer isso, não. Ó, espalha bem, ó, tá vendo? Aqui. Vou mostrar como modifica depois que passa. O crayola, ele é um lápis escolar, mas ele tá ali no meio a meio. Nem ele é muito molinho, que nem o gangui ou o prismacolor. E nem ele é tão seco, por exemplo, como vai. Aqueles mais de linha normal mesmo, ou o Stadler seco. Não o aquarelável, o seco. Que é bem duro, bem... Né? Não, ele é um lápis que dá pra trabalhar bastante, inclusive nas nuvens. Ó, tá vendo? Sim, então, gente. Eu retirei aí as regras do grupo. Não que eu retirei regras, não é isso? Todo grupo tem umas regrinhas, né? Mas o aviso e coloquei aí as agendas semanais. Então, bem na entradinha aí do grupo, Agora, vocês vão poder saber o que a gente vai fazer aí durante a semana. E isso faz com que torne uma dinâmica melhor aí, né? Prontinho, ó. Tá? Pode não ser nada perceptível. Mas dá pra você já ver aqui uma leve volumetria no bracinho dela, tá? No cotovelinho, ó. Tá? Em todas as bordas, ok? E aqui, tá? Agora, eu vou usar a cor que eu amo, que é o Havana. Esse lápis aqui, gente, ele e o... Acho que é o ocre queimado da Faber. Deixa eu ver se é isso. É o ocre queimado. Eles são similares, tá? E o que é interessante é que esse lápis aqui, você consegue misturar ele com o amarelo, você consegue misturar ele com o marrom escuro e você consegue ter três cores só com esse lápis aqui, tá? Então, é bem bacana você usar ele em pele antes de pensar aí nesse aqui, que esse aqui não. Esse aqui é pra fazer só um toque na pele. Nada mais que isso, tá? Oi, Fernanda! Tudo bom, querida? Ó, agora, a gente vem com ele e vamos dar aquele capricho aqui. E dosar depois com um pouquinho mais de marrom e até com um pouquinho daquele cor de pêssego lá, só pra dar um leve toque e tornar aí a cor da pele humana, né? O bom desse lápis, ele não engruvinha, não faz aquelas bolotitas, né? Ele espalha bem, desculpa, aqui. Eu vou passar aqui em cima e vou mostrar pra vocês como que dá um efeito legal. Às vezes, você pode também tá variando aí a pressão do lápis. Então, note, a gente tem três lápis já aqui nesse trabalho de cor de pele, de tonalidades próximas e de marcas diferentes, né? Que é o Prismacolor, o Faber e o Crayola. Ó, só espalhando, tá? Nessas partes aqui, próximo à borda, eu peso um pouquinho mais. Não muito, só um pouquinho. E aqui... A gente já vai usar também o cotonete. Eu vou fazer também o pescoço dela, pra vocês verem. Aqui eu tô fazendo uma pintura bem uniforme, só pra fazer a camada de cor. Vocês viram que não tem segredo nenhum? Ai, não sei pintar pele. Pele é só uma questão de treino, não tem, assim, o que falar, tá? Tá? Pode passar por cima do marrom, reforça ele. Vai lá por cima do marrom, ó. Lembra que eu falei, eu acho que foi na live de nuvens, que todas as vezes que você quer que uma cor apareça, você deixa ela por último. Aqui também, ó, os deditos. Só espalhando mesmo. E aqui. Agora a gente vai trabalhar mais cedo do isso, misturar. Agora eu vou usar o esfuminho, tá? Pra vocês verem a diferença que dá. E já vamos fazer aqui um pouquinho também do pescoço dela. Deixando essa parte que eu amarelei aqui de propósito, assim, você vem com essa tonalidade, seja do ocre queimado ou essa daqui, e passa tudo por cima. Ou seja, aonde você tinha o marrom, ele vai clarear um pouquinho, porque esse aqui é mais amarelado, e aonde você tem o amarelo, vai dar uma tonalidade bacana pra demonstrar aí a iluminação, tá? É o que eu falei mesmo. Esse lápis eu considero ser um belo de um coringa. Tanto esse quanto o ocre queimado da Faber. Ok? Então, aonde, olha, passamos o amarelo antes, e vem com este daqui, que ele contém já pigmentos amarelados, e você passa por cima, você tem aí a parte iluminada, e onde tava o marrom, você vai ficar uma cor melhor do que aquela tonalidade totalmente escura, tá? Ok? Ó. Tá? Agora, vamos passar o quê? O esfuminho, pra dar uma melhorada aí, e dar uma misturada também, tá? Obrigada, amores. Ó. Passa aqui. Você vai tirar uma boa parte deste amarelão. E é o que eu falei, só no final mesmo é que eu uso o pêssego. Jamais eu uso antes. E no final do final, final do final é grave, né, gente? No finalzão mesmo, a gente usa o blender, tá? Aí sim, o trabalho fica magnífico. Ó, sai bastante, tá? Oi, Rosane e Maia. Rosane e Maia, falei certo. Tudo bom? Aqui, ó. E lógico, a gente vem ainda com o marrom, tá? A gente vai escurecendo aos pouquinhos. Ok? Agora, pode, né, vir com o marrom tranquilo, porque você já passou essa camada, então, o papel, ele tá bem saturado. Ele tá bem carregado de cor. Então, se você vinha aí com esse aqui que eu usei, olha, foi o castor, tá? E esse outro que eu vou usar é o chocolate escuro. Eu não uso preto nesse caso, eu uso chocolate escuro pra fazer mais sombreamento aqui, ó. Agora, sim, eu venho colocando um pouquinho de peso. Que é o que começa agora, realmente, a... A tornar o trabalho aí com o volume, né? A luz e sombra, ela tem isso de bom, ela causa a volumetria no desenho. Então, tudo que tava em dois planos, torna-se em três. É muito bom fazer. E uma coisa que eu gosto é quando eu começo a usar aqui, ó. Chego nessa parte, eu vou ao mesmo tempo arrastando com o esfuminho, tá? Então, eu venho aqui, ó, e já começo a espalhar e dosar. É meio que eu uso assim mesmo, olha, gente. De dois, a doida, né? De dois, ó. Cato aqui, já jogo e espalho. Jogo e espalho. Que aí eu vou dosando realmente. E vou tornando aí meu trabalho com volume, tá? Sei que parece doideira falar isso, mas olha a diferença que dá, tá vendo? Ó, dá uma boa diferença. Então, aqui, olha, eu já vou jogando aonde eu coloquei aquele... Havana, né? Eu jogo esse aqui, tá? Ó, pra cá também. Como eu quero voltar lá no rosto dela... E foi o que eu falei, só no final mesmo que eu uso uma outra cor mais rosinha, pêssego. Essas cores que, normalmente, quando indica pra pintar pele, né? Pele não é rosa, assim. Ó, joga aqui. Querendo, tá? Pode tá fazendo uso do lápis branco. Porque o lápis branco, ele vai dar o mesmo efeito aqui... E vai esmaecer também, tá? Olha aqui. Mas não é legal você tá sempre usando o lápis branco, porque ele deixa mais ainda uma camada aqui por cima, tá? Então, é mais legal tá usando aí o esfuminho. Mas, querendo, pode, tá? Ok? Ó. Oi, Cássia! Tudo bom? Joinha? Agora, eu vou pegar aqui o pêssego. É, na verdade, esse aqui nem é o pêssego. Deixa eu pegar o pêssego mesmo, que eu gosto. Deixa eu ver se ele tá na mão, se não vai esse mesmo. Porque o pêssego, ele é bem rosinha, mas ele tem um quesinho. O salmão também dá, tá? Vamos usar o salmão, ó. Salmão. Parece laranja no vídeo, né? Mas, ó, você joga um pouquinho e dá aquele rosado da pele humana, né? E não fica tão amarelado, porque não pode também, né? Vai fechando bem os espacinhos, tá? Ó. Ah, mas não vai ficar muito rosa? Se você fizer assim, não. Vou mostrar aqui e aqui, pra você ver como não muda quase nada e dá um toque bem diferente assim. Agora, passa e sumi de novo. Ó, tá vendo? É que a minha luz tá batendo bem em cima e tá brilhando um pouco. Mas eu acho que agora dá pra vocês verem. Aí, deu. Tá? Oi, Neiva! Oi! Tudo bom? Joinha! Ah, que linda, Rosane! Obrigada! Agora, também gosto de estar aqui com vocês. Muito mesmo. Passando mais um pouquinho. Agora, a gente vem pra cá, ó. Se vocês fizerem assim, não vai dar aquele aspecto rosa que fica se você usasse direto, né? Fica bem bom. E aí, com o Blender, isso espalha bem e você não vai ver rosa nenhuma. Olha a diferença dessa pele pra essa. Tá vendo como modifica? Fica bem diferente. Prontinho. Eu vou parar aqui e vou voltar no rosto, tá? Que tem truquezinhos aqui que a gente precisa mostrar. Primeiramente, o nariz dela, não sei se dá pra ver, eu passei a caneta branca, aqui, passei no contorno do nariz. Depois que eu fiz, eu passei. E não deixei secar, eu tirei todo o excesso e aí eu refiz o que eu já tinha feito. Porque o nariz dela, ela é muito tortinha. Tadinha, precisa de pitangui. É muito tortinho. Então, pra que não fique tão torto, dá pra fazer isso e fica bem melhor, tá? E outra coisa, a gente não tinha ainda passado esse por último, porque eu vou usar o amarelo. Mas do lado de cá, já pode até passar um pouquinho, ó. Pra dar uma tonalidadezinha de pele humana, tá? Pode passar tranquilo aqui, bem levinho. Boa noite, Lu. Que dá essa tonalidade aí de pele humana. Aqui sempre mais escuro, se você quer seguir a minha sugestão. Se não, você faz tudo desse jeito de cá. Vamos trabalhar só um pouquinho agora o cabelo dela. Que eu não sei quanto tempo já levou tudo isso. E aí, a gente vai fazer o cabelinho do bebê. E a mantinha, pra poder dar tempo, tá? Pro cabelinho ficar com essa sensação de mechas e de luzes, eu gosto muito de estar usando um marrom clarinho, bem claro. Esse aqui é o marrom claro, tá? Ou o café claro, esse aqui é o café claro. Pra fazer aí algumas hachuras em cima daquele amarelo que a gente fez, tá? Por quê? Porque você não vai esconder o amarelo. Ele vai continuar aparecendo, mas de uma maneira menos clara, mais escurinha e como se fossem mesmo o efeito da luz. Então, você vai só hachurar aqui, ó. Tá? Fazendo umas luzes nela. Tá? Dá um pouquinho de... Segue aqui o contorno, ó. Tá? Inclusive, no meu trabalho original, na época, eu fiz, assim, 30 minutos. Eu nem fiz isso aqui. Eu deixei pra fazer aqui com vocês, eu acho. Porque faz tempo. Ó, tô só colorindo aqui a bordinha, tá? Porque se você usar essa cor aqui, que é o marrom mais clarinho, um marrom mais claro, você deve ter aí na sua caixinha de lápis, com certeza. Toda cor tem pigmentos. Esse aqui, ele já tem um pouquinho dos tons amarelados. Então, ele não briga com a luz que você colocou. Por isso que eu deixo sempre pra fazer pro final. Porque eu consigo dosar mais, né? Ó, aqui acompanha. Ó, acompanha. A indicação da ilustradora, ou ilustrador, que eu não sei se é. Faz uma mecha no cabelo dela. E aqui também, tá? Na região de sombra. Eu já vou ver se vocês têm alguma dúvida. Pronto. Aí, aqui, ó. Deixa eu virar. Oi, Lu! Tudo bem, meu amor? Tava? E ele tá bem, Lu? Você tá bem, meu amor? Tá melhorzinha? Fiquei preocupada. Ó, tô só colorindo, tá, gente? Ó, fazendo as churinhas. Deixa um pouco do amarelo. Deixa um pouco do amarelo, tá? Pra que aparente mesmo. Tá? Né? Pode aproveitar ele e fazer um pouquinho aqui mais de sombreado. Porque a manta do bebê tá bem aqui por cima, ó. E aqui também, tá? Porque mesmo na luz, na luz, hein? Ainda assim existe sombra. Que é a penumbra, né? Vira aqui. Força aqui também, ó. Tá? Porque aqui nessa parte é bem mais escurinha. Que é o contorno do pescoço dela. Esse aqui é o chocolate escuro que a gente tinha usado. E do lado de cá, que a gente tinha usado somente o marrom, a gente dá mais uma reforçadinha. Aqui, principalmente, pertinho da testa. Tá? E vem aí... Cadê ele? Aqui. E vem de novo com o café claro. Passa aqui, ó. Não deixa espaços em branco, tá? Porque, apesar de tudo, existem uns filetes de luz que entra. Só que aqui, no caso, a gente não deixa em amarelo nenhuma parte. A gente deixa em marrom. E vamos seguir agora pro cabelinho do bebê, tá? Ó. Aqui. 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 Não deixa nada em branco, tá? Aqui. E aqui. 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 Tá bom? É live, né, Lu? Então, sulfite comum, pra mim, dá certo. Pra vocês que estão fazendo aí o trabalho, às vezes, pra presentear agora no Dia das Mães, eu sugiro um papel melhorzinho, tá? Pode estar usando aí algum de 120 gramas, tá bom? Dependendo do tipo de lápis que você for usar, eu acho que não há nenhum... Agora, sempre de 90 pra cima, segue a regra do Zentango, que sempre dá certo. Eu, pra poder demonstrar aqui pra vocês, eu tô usando um com mãozinho mesmo, que é a segunda vez que eu já tô fazendo, né? Ó, já tem o outro pronto aqui. Mas, pra vocês, dá super certo, tá? Vai por mim. Agora, olha, vamos fazer o cabelinho do Baby, tá? Ou da Baby. Pode também fazer a mantinha de outra cor, tá, meus amores? Pode fazer azul, amarelinha. Primeiramente, vamos começar aqui com esse... É... Avelana, tá? Por quê? Porque ele é... Esse aqui é bem puxado pro amarelo mesmo, tá? Ele é bem puxado pro amarelo, e eu preciso de uma base pro cabelinho do bebê. Como eu quero pegar aqui uma região que a luz também tá incidindo, eu já deixo aqui mais ou menos marcado, ó, tá? E vou só fazer uma cobertura bem simplória pra depois a gente trabalhar os outros lápis, tá? Essa região aqui, ela pega muita luz do lado de lado da iluminação, né? Então, essa parte a gente vai deixar mais amarelado, tá? A cabecinha do bebê tem uma penugenzinha, né? É aquela coisa bem macia e gostosa. Eu adoro, adoro criança, gente. Não tive filhos, mas eu sou apaixonada por bebês. Olha que coisica. Prontinho. Tá? Só fiz aqui uma camadinha de nada. Oi, Fernandinha. Tudo bom, bebê? Tudo joinha? Beleza. Joinha, então. Ó. Tô só fazendo aqui a parte iluminadinha da cabecinha dele. E pro lado mais escuro, eu escolhi uma cor bem legal até. Chama... Seria um bege antigo, tá? Aqui tá falando... Deixa eu ver se dá pra mostrar. Foca. Eu acho... Tá meio apagadinho o meu, tá? Mas é Leishon Antigui. Eu acho que é isso. Eu vou fazer depois o swatch pra vocês na tabelinha. Aí vocês veem. Mas é isso mesmo. Leishon Antigui. E a gente vai usar ele aqui nessa parte. Deixa eu dar mais uma fiadinha. Do cabelinho da frente. Porque precisa de um lápis que seja mais puxado pro marrom também. Mas pra não ficar igualzinho dela. A gente usa um semelhante também achurando, tá? Ó. Aqui. Próximo da orelhinha. Minha mãe tá dormindo horrores, gente. Não sei se dá pra vocês ouvirem. Ela tá aqui pertinho. Daqui a pouco eu vou lá acordar e ela... Mãe, para de roncar! Vocês dão risada, né? Fala sério. Tadinha. Hoje ela foi pro hospital. Tô só chorando, tá? Por isso que eu tô conversando com vocês. E deram birotec pra ela, porque ela tem asma. E um monte de outros remédios. Então... Eu não sei. Eu acho que ela tá capotada. Tadinha. Ai, meu Deus. Não vou acordar, não. Ó, gente. Tô só esfumando um pouquinho aqui essa região do encontro do rosto dela com o bebê. E agora... Vocês dão umas batidinhas mesmo. É porque é penujinha a cabecinha dele. Então, precisa ser muito sutil isso aqui. Tá? Bem sutil mesmo. Pra ficar parecendo aquele veludinho da cabecinha de um neném, sabe? Que é gostoso. Ó. Dá uma sombreadinha aqui, tá? Fica parecendo cabelinho mesmo de neném. Fazer uma mexinha mais forte, tá? Pra que fique mais ou menos assim, ó. Tá? Tá lá. Com certeza, Sandrinha, desde a hora que ela chegou. Acredita que se quiser. Era o quê? Era o quê? Uma cinco? Por aí. Até agora, ela tá dormindo. Eu vou... Depois da live, eu vou ver se eu acordo... Pra... Pra dar janta pra ela, né? Porque eu fico até preocupada. Ó, gente. Eu tô fazendo aquele redemoinho que tem na cabecinha do neném, tá? Eu vou aproximar pra vocês verem. Ó, que gostosinho. Fala sério. Não é, Laís? É a coisinha mais gostosa do mundo, gente. É muito... Esse desenho é muito doce, né? É muito doce. Ó, vou fazer mais um pouquinho aqui. Pode pegar um marronzinho até mais escuro agora. Esse aqui é o chocolate, tá? O chocolate escuro. Pra fazer essa partezinha aqui, ó, de cima. Tem um pouquinho mais de peso, ó. Ai, que delícia esse bebê. Tá muito bonitinho. E a posição dela é tão fraternal. É tão bonito, né? De ver. Olha que lindo, gente. Tem, tem que beber muita água. Muita mesmo, Lu. Ela tá com crise de asma direto. Direto agora. Por causa do ar seco. Eu fico desnorteada. Às vezes, eu não quero falar nada pra vocês. Mas tem noites... Direto isso, hein, gente? Às vezes, no meio da noite. Tipo, duas, três horas da manhã. Eu acordo. A Santa Casa é aqui do lado. E ela precisa daquele ar comprimido. Não adianta fazer inalação em casa. Aqui não dá, não faz mais efeito. Ela tem efisema pulmonar, né? E o ar comprimido dá super certo. Eles colocam remédio. E eu vou, lá vou, eu, três horas da manhã. Fico lá as três, quatro sessões dela. Por isso que, às vezes, a tia aqui tá toda atrasada aí nas coisas do grupo. Perdão, viu, gente? Eu vou botar em ordem até amanhã. Já tô com bastante coisa prontinha. Ó, amores, tá? Ah, posta, Lu, por favor. Sabe por quê? É muito complicado pedir pra artistas, às vezes, disponibilizarem desenho pra nós, né? E eu ando tão sem tempo. Eu queria ter feito algum desenho que nem o ano passado. Lembra que eu fiz as bruxinhas pra vocês? Então, foi bem melhor o ano passado. Eu não tinha, assim, tanta carga de coisas pra fazer. Dava mais tempo. Mas quem tiver desenho, Márcio, várias meninas aí. A Daniela Bená, que faz desenhos lindos. Pode postar aí, gente. Eu adoro. E vamos divulgar a arte, né? Ó, só fiz aqui mais um acabamentozinho, tá? E vamos na mantinha dele pra gente finalizar. Olha, o braço, vocês entenderam? Faz todo aquele processo, finaliza com rosinha. Passa o cotonete no braço dela todinho, tá? Daí, a live que vem... Eu vou agora terminar com a mantinha com vocês. Da live que vem, a gente vem com o fecho de luz todinho pra cima deles, tá bom? É só isso. É, gente. A Laurinha aqui tá virando Mulher Maravilha. Mas eu vou dar conta, porque eu amo estar com vocês. Já falei que eu não desisto. Não desisto. Eu vou conseguir. Bom, meus amores, olha. Eu tô aqui com o lilás, o violeta e o framboesa. Todos da crayola. A gente vai trabalhar agora a mantinha. A mantinha não tem nada demais, tá? Eu coloquei aqui as tonalidades arroxeadas, vamos por assim. Essa parte de cá, não. Essa parte de cá, a gente vai usar com cautela. Porque a luz vai incidir totalmente. Então, a gente não pode mexer nesse lado de cá tanto, tá? Só depois que a gente começar a fazer isso aqui, a gente vai gradativamente pintando essa parte. Agora, a de cá é aquilo de sempre, tá? Um bom degradê fica perfeito. Pode estar usando tonalidades de azul, se for menininho. Aí, ó. Tá vendo? Legal, né? Pode estar usando um rosa, um amarelinho, um verdinho água. Procura aí umas cores que sejam suaves, né? Uma manta vermelha, por exemplo, é legal. Mas bota uma corzinha suave. Eu acho que vai ficar mais doce o trabalho. E eu começo sempre com a corzinha mais clara, tá? Então, aqui, olha só. Um preenchimentozinho mesmo. Mas tem um detalhe que eu quero estar mostrando pra vocês. Que são as dobras da manta. Toda vez que a gente tem dobras, a gente fala no quê? Luz e sombra. Lá vem a Laura de novo. Então, olha. Eu vou mostrar rapidinho, tá? Não tomar muito o tempo de vocês. Nas dobrinhas, você vem aqui, ó. Com uma cor mais forte. Eu tô usando aqui o violeta. Você vem fazendo aí, encobrindo, na verdade. Um pouquinho aqui desse pretão da ilustração, tá? Encobre um pouco esse preto. E já vai fazendo aí um pouquinho de contorno arredondado. Porque são aquelas partes que fazem aquele sulco bem sulco. Sulco no próprio tecido, né? Então, aqui, ó. Passa por cima um pouco do preto. Não vai dar pra pintar muito esse preto aqui. Porque vai ainda aparecer. O ideal é que nem aparecesse mais. Só se passar a caneta branca. Mas deixa. Vamos fazer assim. Então, você faz formas arredondadas, ó. Aqui embaixo também. Tá? Lembrando que a cada passada de lápis é legal. Você tá espalhando aí com o seu esfuminho, cotonete. Ok? Ó. Preenche bem. E deixa essa parte sem, tá? Ou o mínimo possível. O mínimo possível é melhor. Assim, já deixa prontinho, ó. Aqui também. Olha o braço, como ficou legal. Quer ver? Ó. Tá? Isso que ainda não passamos o blender, né? A hora que passa o blender, some todas as imperfeições. Ó. Aqui. Tá? Pode passar bem pouquinho, tá? Meus amores. Bem, bem pouquinho. Na manga. Porque essa parte da manga aqui, ela tá iluminada. Aqui também, ó. Aqui. Sempre pouquinho esse lado, porque vocês sabem que vem a luz, tá? E agora, a gente vem com uma tonalidade. Deixa eu só passar o disquinho de algodão. Ó. Aqui. Eu já dou uma leve esfumadinha. Já pra tirar aquele excesso. Já pra tirar aquele excesso. Ó. Tá vendo? Sai um pouquinho. E agora, a gente vem com o framboesa. O framboesa, na verdade, ele é muito parecido com esse outro. Mas ele dá um efeito bacana, tá? Aqui você pode, nas bordas, pesar um pouquinho mais. E trazer no degradê, tá? Aqui também, ó. Você pesa um pouquinho mais. Você pode fazer as marcas das dobras do tecido. Aqui. E vem com o lilás, tá? Ó, eu de novo com os dois lápis na mão, gente. Não adianta. Não vou mudar nunca. Ai, meu Deus. É da pessoa, né? Cada um tem uma mania. Se eu pudesse dormir com cinco lápis em cada dedo. Ó, mulher que gosta de lápis de cor. Peraí que eu já vou aproximar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Oi, Si. Tudo bom, maninha? Mãe tá dormindo horrores por causa dos remédios. Simone é lá do Mão de Fada, gente. Vocês já passaram lá pra ver as coisas lindas que ela faz? Sou apaixonada por tudo. Tudo que essa... Conheço a Simone há 25 anos. Olha como eu tô velha. Pois é. Simone Helena Coppola do Mãos de Fada. Ei, menina que arrasa no crochê. Gente do céu. Eu adoro crochê. Não sei vocês, mas... Aliás, tudo que é arte aí de trabalhos manuais, eu tô dentro. Pronto. Mais um pouquinho do framboisa. Encobre. Aqui tá na bundinha do nenê. Bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Fica bem suave. E acho que meu tempo já deve tá quase que esgotando, né não? Amores, antes que a live termine, deixa eu falar uma coisa. Amanhã, eu não sei se eu vou fazer na minha timeline, se eu vou fazer aqui. Mas eu tenho bastante recebidos de papelaria, coisinhas de escritório, bastante coisa pra mostrar que eu sei que vocês adoram, que ajuda bastante aí nos coloridos até. E também pra quem gosta de planner, planner. Então, às 20 horas eu vou vir, tá? Pra gente fazer um bate-papo bem gostoso aí dessas coisinhas. Eu sei que foge um pouquinho dos nossos temas. Mas eu vou começar a fazer umas coisas diferentes, assim, pra gente se animar um pouquinho, né? Que a vida já é tão complexa pra aquecer também. Ó, amores, vai ficar a mantinha assim, tá? Isso, Laís, você vai seguindo com a cor mais escura pra mais clara. Com isso, você torna sempre o seu desenho com volume. O ideal é que você sempre faça o sombreamento assim, olha. Arredondando, seguindo as formas do desenho. Isso é legal porque você cria o volume, você traz do 2D pra 3D. É bem legal isso, tá? E aproveita as dicas que o próprio ilustrador tá dando. Então, aqui, olha, temos um traço mais largo. Então, nota-se que essa parte aqui sempre vai ser um pouquinho mais escura, que é onde tá a parte das costinhas aqui do neném, tá? E não vem desse lado mais ou menos isso aqui, ó. Daqui pra cá, não. Porque a gente vai invadir com luz. Então, a gente trabalha primeiro o amarelo. Mas desse lado de cá, que é a parte mais escura, pode fazer tranquilamente. O pezinho dele e a mãozinha, deixa, segura as pontas aí. Eu vou ver se eu venho na segunda-feira ou até no domingo. Vamos ver como é que tá meu tempo aqui. E aí, a gente já tem um bom presente, né? Pra quem não tem mamãe, dá também. Pra dar pras suas filhas que têm bebês. Pra tia. Olha, isso aqui vai ficar um trabalho muito bonito até pra presentear com mais alguma coisinha que você queira dar. Tô querendo fazer a nossa live das caixinhas aí, no domingo. Porque daí dá pra presentear a mamãe também, ou quem vocês preferirem. Ou pra vocês mesmas, porque não. Tá bom? Muito obrigada. Marinei, você tá aqui, Galzinha. Tá melhor, Galzinha. Ô, meu amor. Então, amores, vamos descansar um pouquinho. Amanhã a gente tem live. Sábado a gente tem aulinha. E acho que domingo também eu vou fazer uma. Eu vou ver só se a minha mãe tá boa. Porque essa corrida de hospital toda hora, eu fico dormindo em pé. Eu vou adiantar as tapelas e as apostilas. Segura um pouquinho que eu vou dar conta de tudo, eu prometo. Tá bom? Amo vocês. Muito obrigada por virem. Eu adoro estar aqui com vocês. Quem eu não dei oi? Oi, Lívia. Oi. Oi. Luciana, tudo bom? Meu amor, obrigada, viu? Uma ótima noite pra você também. Fiquem com Deus, amores. Até amanhã. Beijo. Tchau. 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 Tchau.